Agora, não é preciso ser Deus, não, pra isso. Se matassem toda a minha família, a mim, as minhas irmãs, ao meu irmão, a minha mãe, a mãe do meu pai, aos irmãos dele, que ele era louco pelos irmãos também, matassem todo mundo, sobrasse só ele. Sabe a quem que ele iria odiar? Sabe a quem que ele iria fazer perguntas de porquê? Pra ninguém, nem pra Deus. Sabe quantas vezes ele iria conversar sobre o assunto? Nenhuma. Se dissessem a ele que pegaram os assassinos, e na informalidade dissessem, o senhor quer que a gente dê um jeito? Eles nem aparecem na delegacia, ele iria dizer, não aumentem o pecado de vocês, não somem aos pecados deles os de vocês. Levem-nos pras autoridades constituídas e que eles paguem segundo a lei e a Constituição. Nada além disso, aqui no mundo não há justiça. Deixem eles com quem faz justiça, que é um só. Então, não é preciso ser Deus pra ser assim, não. Eu conheci um homem que não era Deus, mas era um homem. E que me ensinou a ser um homem. Graças a Deus, eu nunca tive que estender o espectro, o escopo da minha atitude de perdão, no nível desse, inconcebível. Mas eu já estendi em muitos outros níveis, pra centenas e milhares de traições, de amigos e de gente que eu amava. Amava e ainda amo. Eu só perdi a liberdade, a confiança. Ou eu voltei a dar liberdade, mas eles, com tanta vergonha, nunca mais conseguiram restaurar a própria liberdade pra lidarem comigo, porque eles sabem o que fizeram. Embora eu diga que pra mim não tem nada que eu até já esqueci, mas eles ficam com vergonha. Mas o meu coração hoje, cara, hoje, eu posso ir pro céu, posso ir pro julgamento final, não tem ninguém nem nada a reclamar. Nada, 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 nada. E você pode ter certeza que é possível morrer assim, sem nenhuma pergunta a fazer a Deus, sem nenhuma queixa, sem nenhuma lamentação, sem nenhum desejo de vingança, sem nenhuma ira diabólica que se enraíza no coração, sem dormir sobre o ódio, na alma, pra não permitir que ele se introjete e ponha raízes inarrancáveis de dentro da gente, é possível. Eu vi um homem assim. O meu pai. Raro, mas eu vi. E eu sei que isso é assim em mim. E eu não tô me glorificando, isso é só um pecador, que de tão pecador aprendeu o perdão. Eu já fui tão, 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 tão perdoado, que cara, se eu não perdoar ninguém, eu sou o diabo, porque eu tô aqui, porque Deus é bom, eu não fui um assassino, nem um perverso, nem um ser maldoso, nunca tive perversidade dentro de mim, mas eu conheço meu próprio pecado, e eu sei que dos pecadores eu sou principal, até porque dos homens eu não era o pior, mas não sendo o pior, eu consegui fazer tanta coisa ruim, imagina se eu fosse dos piores, o mal que eu teria feito, se na bondade que eu herdei do meu avô, do meu pai, da minha mãe, da minha educação, eu ainda fiz tanta maluquice, imagina sem essa proteção, onde eu teria ido, então olha, não tem ninguém que pra mim eu não possa perdoar, ninguém, ninguém, por isso não me pergunta nem de Hitler, porque se o inferno, presta atenção, hein, vocês todos, se o inferno fosse uma eternidade medida por tempos, espaço-tempo, se fosse aquela coisa que ficasse aí trilhões de anos, ou como esse universo espaço-temporal, essezinho aqui onde a gente vive, que tem 14 bilhões de anos, que do ponto de vista do que o espaço-tempo pode gerar, ainda é uma bobagem de tempo, foi outro dia, começou, mas isso pode durar trilhões de anos, se o que o tempo pode durar na linha infinita do seu prolongamento, fosse o que definisse eternidade e inferno, nem Hitler eu tinha coragem de mandar pra lá pra ficar quantos trilhões de anos, pelo menos era, bota o cara lá um milhão de anos por cada pessoa que ele matou, ele ia ficar lá uns 80 milhões de anos, ou bota o cara lá um mês por cada pessoa, eu não conseguiria, eu não sou essa pessoa, eu não sei mandar ninguém pro inferno, não me põe nesse papel, eu não conseguiria nem ser promotor de justiça porque eu não sei acusar, olha que eu tenho uma mente boa pra levantar os considerandos acusatórios, tanto quanto eu tenho uma mente boa pra levantar os considerandos de defesa, aprendi com meu pai desde criança, a secretária anotando e ele fazia a introdução e agora os considerando as cláusulas, os não sei o que, ficava aquela peça bonita que ele sabia produzir, mas eu nunca consegui mensurar uma dosimetria, às vezes ele me perguntava quanto você acha que essa pessoa se condenada deveria pegar de pai, eu não tenho a menor ideia, porque se dependesse de mim eu ia acabar deixando esse cara embora pra casa e então eu não sou essa pessoa, eu não nasci pra esse papel, eu só tô aqui pra dizer, filho, os pecados estão perdoados e pra dizer aos hitlers que o inferno já os habita, se eles não tirarem o inferno de dentro deles, eles já são habitados pelo inferno, o inferno não é algo que vem, o inferno é alguma coisa que já tá, muita gente no mundo que você vê já tá no inferno, vivendo no inferno, escolhendo o inferno, aprofundando o inferno, oferecendo mais material pro inferno, você as convida pra saírem do inferno, mas elas não querem, elas preferem um inferno com muita putaria do que uma vida saudável, bonita, limpa, alegre, feliz, sem putaria, eles querem mesmo, é a putaria, uma amizade que não seja diabólica não os satisfaz, companhias que não sejam demoníacas não os agrada, você implora pra eles saírem, eles dizem, não, eu vou ficar aqui mesmo, e pode dizer isso ao teu Deus, e vão sendo habitados pelo inferno, agonia, 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 tem gente que se suicida de tristeza, esses vão pro céu, se suicidam de vergonha, se suicidam de outras coisas, se suicidam de dignidade, agora tem outros que se suicidam porque não aguentaram mais o desespero do inferno, mas assim mesmo se mataram mesmo pensando que poderiam correr o risco de que a morte os colocasse definitivamente lá, mas eles preferem pensar que a vida acaba quando a gente se mata, e aí o que que essas pessoas experimentam? Experimentam mais inferno quando estão morrendo, aquele tempo, três, quatro, cinco, seis minutos, até a morte cerebral acontecer, a vida da gente passa por nós durante muitas eternidades, o espaço-tempo cabe milhões de eternidades, na cabeça de uma agulha cabem todas as eternidades, ela não é medida por infinitude, ela habita o ínfimo, o invisível, o inexplicável, ela é, cabe o, as menores partículas subatômicas, os espectros mais vagos como o de Higgs, são ainda densos demais, a eternidade habita o nada, de modo que tem gente cheia de inferno, quando morrer elas vão ter a última chance, essa chance da vida passar todinha, mas tem gente que não se arrepende, mesmo vendo tudo, mesmo fazendo mal outra vez, mesmo vendo a dor que causou em todos os que causou, mesmo tudo aparecendo, o cara tem ainda o dom da gargalhada última e maligna, e esse cara prova o inferno com uma consciência eterna, que pode durar um segundo, dez segundos, um minuto, uma hora, não sei, o tempo não importa, mas ele toma a consciência e é extinto, é extinto, é jogado no lago de fogo, é extinto, o lago de fogo do apocalipse é uma figura arquitetípica colocada no futuro do livro do apocalipse, mas o livro do apocalipse tem um monte de linguagens e arquetipias de natureza existencial, que estão se cumprindo todos os dias, assim como a própria história do apocalipse se cumpre, se repete todos os dias, só que em graus mais intensos. Então, meu filho, o que eu consigo te falar do inferno é isso. Agora, eu sei que um monte de gente, a maioria das pessoas, que os crentes dizem que estão no inferno, estão no céu, e que tem um monte de crente botando gente no inferno, que tá no inferno. Isso, infelizmente, eu sei, tá cheio de crente no inferno, como tava cheio de fariseu, saduceu, religiosos, a quem Jesus chamou de filhos do diabo, filhos do inferno. E tem um monte de prostitutas a quem Jesus disse, elas precedem vocês do reino dos céus. Então, é temor e tremor e andar com o coração disposto a perdoar. Porque o problema da história toda que você me contou é só você. Se você não aprender a perdoar, e perdoar não é sentimento, não é se apaixonar pelo assassino, pelo estuprador, pô, nada disso. Eu olho pro estuprador, honestamente, a vontade que dá, eu sou um macho, sei bater. Eu tô velho, mas ainda tenho a condição de matar um homem, com as minhas mãos. Tenho condição de quebrar, pulverizar os ossos de um homem. Se ele não souber o que eu sei, eu posso ser mais fraco do que ele, eu arrebento ele. Só se ele souber o que eu sei, for mais forte do que eu. Meu único problema hoje em dia é resistência, mas eu sei acabar com uma pessoa em um minuto, minuto e meio, rápido. Dá vontade de arrebentar, mas dá e passa. Dá e passa. A minha humanidade, eu digo pra mim mesmo, que vontade eu tenho de arrebentar esse cara. às vezes eu até digo pra ele, olha, dá graças a Deus, como eu já falei pra muitos, porque eu sou de Jesus mesmo, senão eu ia te quebrar todinha, destroncar o teu pescoço. Ia te deixar numa cadeira de roda pra sempre. Mas você já está perdoada em nome de Jesus, porque eu não preciso sentir nada bom por você pra te perdoar. Perdão é uma decisão, é uma escolha. Eu escolhi te perdoar. E eu escolhi pedir ao meu pai que está nos céus que te perdoe. E eu escolhi isso porque eu sou perdoado cada vez mais e mais e mais e mais na medida em que eu perdoo e eu perdoo e eu perdoo. por isso eu já perdoei o mundo inteiro. E todo dia eu perdoo outra vez o mundo inteiro e quem quer que precise de perdão e graças a Deus quase ninguém precisa de perdão de mim todo dia. A maioria das besteiras que fazem contra mim eu considero só infantilidade. Tem gente que ficaria com raiva pra sempre, mas eu não consigo, não dá pra mim. Então toma cuidado é com teu coração e toma cuidado pra não pensar que perdão é sentimento. não é sentimento, não é romantismo, não é emoção, é decisão, é escolha de caráter, é definição da pessoa que você quer ser e que você escolheu ser e perdão é essa escolha posta em prática aqui dentro da gente e na continuidade da vida que a gente pratica. E aí